Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu inicio o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui pro canal, que é contando um pouquinho de como eu estudei cada área do conhecimento do Enem pra tirar aí a média simples no Enem de 823,26 e acertar 164 questões. E hoje, mais especificamente, vou estar contando como que eu estudei naturezas para o Enem pra acertar aí 40 questões de 45 que tem na prova de naturezas. Então, natureza é dividida em três grandes áreas, que são química, física e biologia. E eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas, quais foram os cursinhos que eu utilizei pra cada uma, como que eu estudei cada uma, qual que era a frequência que eu estudava elas, quantas horas eu estudava por dia e tudo mais. Então, vou começar aí com a minha mais querida química. Para estudar matéria de química, eu utilizei o cursinho do iQuímica. E temos cupom de desconto nele, vou deixar aqui na tela, o link tá na descrição e o cupom também, que é BELIMEDEIROS. Então, o iQuímica foi o cursinho de química que eu utilizei. E ele é um cursinho onde você vai ter acesso a aulas online, elas já estão gravadas. Você vai poder fazer um planner, então você coloca lá quais dias da semana você quer estudar química e quantas horas por dia você tem disponibilidade pra estudar naqueles dias que você escolheu. E ele vai montar um planner colocando o que você deve fazer a cada dia. E isso me ajudou demais. Então, se eu não me engano, eu estudava química terça, quarta e quinta. Eu escolhi estudar cada uma das naturezas três vezes na semana. E era assim que eu estudava química, terça, quarta e quinta, tendo a disponibilidade de uma hora e meia. Como que eu fazia, na verdade? Eu colocava no meu cronograma duas horas pra química. Mas no meu planner, eu coloquei uma hora e meia. Porque com uma hora e meia, estudando três vezes na semana, pelo tempo que eu queria, eu coloquei a data de início e a data de fim, eu ia conseguir ver toda a matéria. Então, eu deixei uma hora e meia no meu planner e coloquei duas horas no meu cronograma caso eu quisesse fazer mais alguma coisa, caso eu tivesse atrasada no dia anterior, ou caso eu demorasse mais pra corrigir as questões do dia. Então, eu deixava esse espacinho aí de meia hora a mais pra que fosse tranquilo e que eu não tivesse que correr com o meu estudo. Eu falei que química era a minha favorita, porque era mesmo a minha maior alegria, sim. Uma das era estudar química esse ano. Quando eu ia estudar química, quando eu precisava de estudar uma matéria boa, era a química que eu ia estudar. Então, assim, acho que eu já posso adiantar que o curso era muito bom. As aulas eram muito boas e o que eu mais gostava do curso é que eu aprendia muito com ele. E sabe aquele curso que você sente que rende? Tipo, você assiste, não tem aquele tanto de aula extra, você assiste o que você precisa. As aulas são direto ao ponto e você consegue ver um tema de maneira rápida, sabe? A rotimática, onde tá esse curso do iQuímica, ela tem uma rodinha, assim, que mostra o quanto do curso você já fez. E, assim, a cada matéria que eu via, a rodinha ia rodando rápido, sabe? E isso me dava uma sensação muito boa. Então, era um curso, não é aquele curso impossível de se terminar. É um curso que me estimulava demais a fazer. E eu gostava muito. Então, assim, basicamente, como eu estudei Química, eu fazia o que tava no meu Planner. Eu não fazia nada de além disso. E no Planner tava sempre aulas do dia e questões. E era isso que eu fazia, então. De maneira geral, eu tentava dividir essas duas horas que eu tinha separado pra Química em uma hora de manhã e uma hora de tarde. Não era 100% dos dias que eu conseguia fazer isso, mas era o que eu gostava. Porque de manhã era o meu momento de assistir aula. Então, eu tentava assistir todas as aulas de Química nessa uma hora da manhã. E na uma hora da tarde, eu fazia as questões. Nem sempre eu conseguia fazer dessa forma. Mas era a forma como eu tentava. E de manhã, se eu já tivesse terminado as aulas em menos de uma hora, eu começava já a fazer as questões. Tinha questões da apostila, que eles fornecem. Eu até imprimei a apostila nesse ano. E eu fazia todas as questões que eram indicadas. E tinha questões do Enem, tinha questões de outras bancas. Eles tinham a apostila de paulistas também, que eu fiz. Eu fiz tanto as questões abertas quanto as fechadas. E eu achava bem mais difícil as de paulistas. E eu não pretendia fazer. Eu realmente fazia pra expandir um pouco. E o iQuímica também, quando você terminava um módulo, ele fornecia um simulado do módulo. E era assim, a minha meta era chegar nesse simulado e ter uma boa pontuação. Porque isso significava que eu tinha entendido aquele módulo, que eu tinha absorvido bem. Então basicamente era isso que eu fazia em Química. Eu segui bastante o cursinho. E deu super certo. Eu errei uma questão de Química só na prova inteira de Natureza. Então eu acho que eu fui muito assertiva na minha escolha de curso. E com certeza fez toda a diferença pra mim. Agora bora pra segunda matéria que eu vou falar hoje. Que é a matéria de Biologia. E pra estudar Biologia, eu utilizei o curso do BioTP. Lembrando que a maior parte dos cursos que eu assinei esse ano, eu já tinha tido aula com os professores no ano anterior, quando eu fiz Bernoulli presencial. Então, inclusive o iQuímica e o BioTP são cursos que eu já conhecia quase todos os professores. Tinha um de cada que eu não conhecia. Não tinha tido aula, mas eles também davam aula lá. Então, com o BioTP, eu já sabia da qualidade das aulas. Então, assim, assinei sem medo. Também tem os cupons lá. Vou deixar aqui e tá na descrição também o link e o cupom pra vocês utilizarem e terem um descontinho aí na hora de assinar o curso. E o BioTP, ele é bem parecido, assim, o mecanismo dele com o iQuímica. Ele também tá dentro da Hotmart e também tem o Planner de Estudos. E eu fiz de maneira muito semelhante. Coloquei lá no Planner a minha disponibilidade de tempo de uma hora e meia. Coloquei numa cronograma duas horas. Também estudava três vezes na semana. E os dias que eu estudava era segunda, quarta e sexta. Eu tentei intercalar pra Química e Biologia não ficarem muito juntas. Então, eu só tinha Química e Biologia no mesmo dia, na quarta. E aí, foi assim que eu dividi o meu estudo de Biologia. E eles criaram o Planner pra mim. E era basicamente isso. Eu seguia o que tava no Planner. Assisti as aulas que eu tinha que assistir. As aulas eram muito boas. Não eram aulas cansativas, maçantes, longas. Eram bem direto ao ponto. Passavam a matéria que tinha que passar. E também tinha as questões que faziam parte da apostila. E aí, eu fazia essas questões que estavam indicadas lá também. Então, basicamente, esse era o meu estudo de Biologia também. Nada de muito UAU. Eu realmente seguia o que tava no Planner. Lembrando também que eu utilizei o Hospital Questiona pra estudar todas as matérias além dos cursinhos que eu já tinha. Então, eu sempre tava fazendo mais questões além dessas que estavam como referência lá no material. Mas eu fazia na parte da manhã antes de iniciar meu estudo como forma de revisão. Mas eu achei importante também falar porque fazia parte do meu estudo pra todas as matérias. E com certeza contribuiu pra que eu chegasse no meu resultado. Também temos cupom lá. Vou deixar aqui embaixo. E também na descrição é Belli Questiona. E é isso que eu tenho pra falar sobre Biologia. Agora, sobre Física, eu utilizei o curso do Chamo Físico. Também temos cupom. Vou deixar aqui e na descrição. É Belli Medeiros. E o Chamo Físico, ele já é uma plataforma fora da Hotmart. Mas foi um curso também que super valeu a pena. Também errei apenas uma questão de Física nesse Enem. Que foi aquela do Bluetooth. Que eu acredito que se não é mais difícil, uma das mais difíceis do Enem. Então foi bem coerente o meu erro. E eu estudava bem semelhante às outras matérias de natureza. Também estudava três vezes por semana. Se eu não me engano, segunda, quarta e sexta também. Junto com Biologia. E ele também tinha uma função de fazer um Planner. Era um pouquinho diferente. Como é que funcionava? Você montava o Planner, falava quando você queria começar e quando você queria terminar. A Física era dividida em três frentes. E por isso eu escolhi estudar ela em três dias. Na segunda eu estudava frente A. Na quarta eu estudava frente B. E na sexta eu estudava frente C. E aí, de acordo com a minha disponibilidade de tempo para iniciar e terminar a matéria, ele separava todas as aulas, tudo que eu precisava ver. E aí, a cada dia eu tinha um número de aulas para ver. Eu assistia essas aulas e depois de cada aula tem indicado quais exercícios você tem que fazer depois daquela aula. Então, depois dessa aula aqui, você já está preparado para fazer tal e tal e tal exercício. E diferente das outras Biologia e Química que eu fazia em apostilas, tanto em apostilas de PDF, tanto em apostilas físicas, os exercícios de Física eu fazia dentro da plataforma, que ela já tinha um sistema que você fazia o exercício, colocava lá a resposta e ele já te falava se estava certo ou errado. E já tinha abaixo uma resolução em vídeo da questão. Lembrando também que Química e Biologia também tinham resoluções das questões. Então, eu sempre assistia quando eu estava em dúvida ou não tinha conseguido fazer aquela questão. E o do Chama Físico não era diferente. Aí eu ia fazendo as questões, fazer todas as questões sugeridas no módulo, mas de acordo com as aulas que eu ia assistindo. O curso era muito bom, as aulas eram aulas bem curtinhas, então dava a sensação que você estava rendendo super. Elas eram muito curtas, então você assistia assim 10, 15 aulas por dia. Às vezes eu vinha e falava aqui no vídeo e vocês ficavam um pouco assustados com a quantidade de aulas, mas é porque elas realmente, em geral, eram bem curtas. Bem tópicos, assim, para caso você precise voltar, você não precisa reassistir uma aula inteira. Então, eu acho que eu fui muito assertiva também na escolha do meu curso de Física. Eu acho que é essencial a gente usar esse tempo agora de começo de ano para pensar nisso, olhar as opções, ver os cursinhos, conhecer os professores, ver qual didática você acha que vai ser melhor para você nesse ano. Foi isso que eu fiz na época e, com certeza, achando Físico foi uma boa escolha que eu fiz. Então, era assim, eu seguia bastante. O bom de você confiar num cursinho, saber da competência do professor que está do outro lado da tela, é isso, que você pode confiar no que está ali, nos planners, confiar que a matéria está ali, confiar que eles prepararam os melhores exercícios para os materiais deles. E era assim que eu trabalhava. No caso, era assim que eu estudava. Confiando naquilo que estava nos planners de cada um deles, seguindo aquilo, tentando não deixar atrasar. Então, é muito importante também que no início você planeje de uma maneira realista. Não vai colocar que você vai fazer 3, 4 horas por dia se você vai ficar muito cansado com isso ao longo do tempo. Será que tem realmente necessidade de colocar tanto tempo assim? Se você está começando agora, coloca aí 1 hora e meia, 2 horas, que eu tenho certeza que você vai conseguir terminar a matéria. Não fica algo maçante, realmente tem que ter comprometimento. Mas foi dessa forma que eu cheguei nesse resultado, né? Eu aumentei 8 acertos do ano passado para esse ano em natureza e com certeza fez toda a diferença. Agora, finalizando com uma dica assim. Agora que está no começo do ano, às vezes a gente olha a natureza como um grande bolo. E é importante a gente saber qual é o nosso ponto fraco. A gente pode não ter nenhum e todas as matérias serem bem balanceadas, mas o que eu te indicaria a fazer agora é pegar a sua prova do ano passado ou pegar o último Enem que você fez e olhar quais questões você acertou e quais questões você errou, de quais matérias essas questões eram. Isso é muito legal, porque às vezes você vai ter um erro equilibrado. Você vai errar duas em uma, três em outra, uma em outra, ou vai errar mais, mas tipo, errou cinco em uma, seis em outra e sete em outra. É equilibrado. Mas pode ser que não, pode ser que você olhe e você errou oito de físicas, duas de biologia e duas de química. Se você tiver esse tipo de comportamento na sua prova, você já sabe que esse ano você vai ter que focar muito em física. Então assim, e pode acontecer com qualquer outra matéria. Pode ser que a sua maior dificuldade seja em química, pode ser que seja em biologia. E é muito legal e importante que você tenha esse olhar para a matéria que você tem mais dificuldade. Não enxergar a natureza como uma grande área e sim tentar olhar mais micro, porque assim você vai conseguir resolver de maneira mais fácil. Você sabendo que a sua maior dificuldade é em química, talvez você pode disponibilizar mais tempo para a química, revisar mais química, fazer mais questões de física, porque você sabe que a sua dificuldade está lá. Então é bem importante que você faça essa avaliação para saber quais realmente são os seus pontos fracos e que estão cada vez mais te dificultando de chegar na aprovação. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. O like me ajuda muito a compartilhar o vídeo e também a saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo. Também deixem o seu comentário aqui, falando o que vocês acharam do vídeo, também dando sugestões de vídeos para os próximos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, estamos com umas 7 inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!